o salve salve rapaziada beleza tudo bem com vocês ou rapaziada no vídeo de hoje vou trazendo aí o msi light tá bom para vocês mais uma vez tentando ajudar vocês aí rapaziada e vou pedir para vocês imensamente própria não custa deixar o like no vídeo não custa assistir até o final vai me dar uma força e também tá bom então se você puder faz isso aí rapaziada é bom o msi que eu vou estar trazendo hoje para vocês é o msi 4.80 light tá bom até trouxe uma vez uma versão dele para o canal mas a gente acabou atualizando e tô trazendo novamente aí deu uma mexida aqui beleza para ver se melhora a questão do fps a galera tá com muita dificuldade né mano até para quem joga no bluestacks msi qualquer emulador tá difícil né eu vou trazendo para vocês eu espero que seja um emulador bom beleza a princípio vai vir essas duas pastinhas para vocês esses dois aqui você vai instalar tem que ter um enrar para você está aí esses arquivos beleza isso aqui é o installer do do msi que vai instalar ele bonitinho e tal e vai beleza instalou ele vai ficar assim para você que é o atalho atalho depois instalado certo esse daqui é a pastinha modificada vai clicar aqui o enrar extract reading e você vai estar indo ela também e ela vai ficar essa pastinha depois de extraído meu já vai ficar mais fácil tá bom para ficar melhor para mim para ficar um vídeo muito longo também para vocês vão ficar reclamando né rapaziada e bom é feito isso rapaziada vão fazer o que tropa é o meu taberto aqui né 4.80 mostrar para você que está original não tem nada no emulador até original 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 vim aqui em configurações vocês vê que é para o próprio msi antigo 4.80.5.000 e 4 a versão vim antigo de msi que no no quando saiu ela era muito boa mano era muito boa essa versão eu vou eu recomendo vocês fechar o emulador pelo best week sempre fechar pelo resto que vai finalizar completamente os arquivos aí enfim os processos do emulador aí tá bom feito isso fechou por completo é entra no seu gerenciador de tarefas você vai conferir aqui se não tem nada do blue stakes msi nada aberto aqui tá bom se tiver alguma coisa aberto tem que fechar confere se não tem nada aberto beleza tem aqui detalhes confere aí se não tem nada se tem nenhum hd player aberto alguma coisa assim que seja é relativamente é visível para o msi deixou aqui ó meu não tem nada aparentemente não tem nada né beleza fazer o que rapaziada tá vendo um atalhozinho aqui né e aqui a pastinha você vai entrar dentro da pastinha primeiro tá vendo esses blogs aqui ó tu vai clicar e vai excluir essa pastinha certo certo excluiu agora que você vai fazer vai copiar aqui ó vai selecionar tudo tá ou dar um control aqui dentro e vem em copiar não aliás vem recortar ou copiar tanto faz eu vou fazer copiar se não achar que qualquer um se vê que qualquer um dá certo fazer copiar beleza feito copiar aqui você vai clicar em cima do atalho mas não vai entrar só dá um clique lado direito do mouse abrir local do arquivo aí veio a placa para essa pastinha aqui se não vai colar aqui dentro você vai voltar uma pasta antes tá vendo aqui ó blue stakes msi onde você quiser dar lá nem ms2 aqui dentro rapaziada você vai dar um contra o v entendeu dá um contra o v aqui dentro vai tá copiando os arquivos é ao decorrer da ele tá copiando aqui ele vai pedir para você substituir os arquivos aí você clica em sim vou voltar esperando com vocês para ninguém dizer que eu editei o vídeo né que eu fiz alguma coisa aí ó já apareceu substituir os arquivos do destino ele tem substituir beleza e rapaziada não esquece e deixar o like aí troca tô fazendo live todo dia sete e meia da noite tá bom é jogando com os inscritos aí jogando os apostar jogando uma salinha com a t64 então comparece nas lives da sua opinião tô sempre ajudando a galera que pode é que meu pc é isso 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 roda tá o emulador como que eu vou fazer é meu pc tô com esse problema é só me explicar na live troca eu tento responder todo mundo que chega na live às vezes é quando eu tô muito focado no jogo às vezes eu esqueço um pouquinho mas tipo é questão de dois minutinhos eu tô respondendo de novo e eu sempre disponível meu discórdia também para galera entrar em cálculo comigo para dar aquela jogada insana aquela gameplay ou para resolver alguma coisa também sempre tô resolvendo tá que às vezes o instagram não consigo resolver responder todo mundo porque é muita muita gente mandando mensagem ao mesmo tempo o tempo todo tem todas aquelas mensagens não consigo responder por mais que eu queira essa aí fora do controle então deixa o discórdia eu posso entrar em cálculo rapaziada responder um por um ele forma mais prática e rápida entra ó terminando aqui ó tá em 99 por cento já feito isso beleza pode excluir pode fechar aqui aliás não exclui nada não só fecha aí beleza essa parte aqui tu pode deixar de lado aqui né ou pode colocar em algum lugar aí que tu ache mais seguro tá bom e aqui rapaziada vai clicar em cima do emulador vai vir aqui abrir como executar como administrador sempre executa como administrador é até bom é até bom você clicar em propriedades incompatibilidade e aqui ó executar esse programa com administradores marcado e dá um aplicar e aí toda vez que você for iniciar ele ele vai abrir como administrador pronto tá abrindo o nosso emulador aqui ó e como você pode ver o free file já tá instalado já tá tudo instalado aqui porém ele tá desatualizado free file eu já vou ensinar vocês a atualizar aí tudo bonitinho esperar o mesmo abrir aqui ó abriu ele vai ver que aqui ó tá deixa eu entrar aqui para você ver ele tá na versão antiga do do free fire ainda né eu vou entrar aqui vou ensinar vocês como vocês vão atualizar certinho e deixar iniciar aqui rapaziada lá bom então rapaziada para galera que quer atualizar o free fire de todo mundo vai querer baixar vai tem que valorizar né você vai fazer o seguinte você vai vir aqui ó vai ficar em launch vai entrar em Play Store tá bom e ele vai abrir aqui a aurora store para você né aí você se quiser atualizar se atualize se não eu vou apertar ignorar não precisa atualizar não tá bom aí clica aqui ó vai pesquisar aqui para aqui ó tá bom e aqui você vai aguardar um pouquinho vai entrar aqui vai clicar em atualizar beleza vai dar um permitido aqui certo ele vai estar atualizando aqui rapaziada ele funciona como como se fosse a Play Store é por isso que eu deixei meu nome de Play Store mas é hora de história e troca o que a galera fala aqui que eu não estou a melhor dar ban mas pode ficar tranquilo que não dá ban fica tranquilex jamais eu vou postar alguma coisa para vocês aí e de banho PC de vocês que né eles vão sofrer alguma consequência tá bom rapaziada até porque eu faço o primeiro no meu no meu computador para depois eu passar para vocês eu testo todos os emuladores no meu PC para depois eu poder passar para vocês aí para não ter nenhum problema relativamente a isso né troca deixa eu ver quantos minutos de vídeo já ó sete minutos já tá aqui ó ó ó 75 por cento e oitenta e quatro da e nove será que minha internet também é bem um intro minha internet não é muito boa não tá tem por cento aqui você clica em instalar ó tá instalando Free Fire atualizado e pronto já atualizou aí feito isso ele vai ficar com a logo antiga mesmo mas você pode clicar nele você vai ver e é a logo é o Free Fire atualizado já vou entrar aqui para vocês perceberem que eu tô falando a verdade aí troca ó e como vocês podem ver clicando aqui configurações é a mesma versão ó antiga lá que eu mostrei no início do vídeo a original tá bom ó entrar aqui para vocês verem a galera que tem conta do Google já vão ensinar como que vão estar utilizando aqui ó ó deixa eu só e o volume aqui troca e ó para galera que usa conta do Google vai entrar aqui vai entrar em configurar tá bom e aqui você vai procurar contas aqui e adicionar conta e vai clicar em Google aqui você vai colocar sua conta do Google e quando você entrar na no Free Fire vai tá logado já só conta do Google aí para você ver atualizadinho bom conta do Google funcionando VK Twitter e Facebook tudo original beleza eu não vou testar no simulador como você pode ver o vídeo já deu nove minutos eu testar vai dar para 15 16 minutos então não compensa vocês não vão curtir isso aí beleza e com vídeo obrigado aí pela presença de vocês testa o emulador e me diz nos comentários se tá bom se não tá tá bom é isso tamo junto é nóis é a próxima